Música Começamos o Armarinho da Arte, muito bem-vindo! Hoje temos uma técnica super interessante, eu tenho certeza que você vai gostar, porque gastando um pouquinho de dinheiro vai poder dar um charme às suas peças de madeira, especialmente. Então, hoje vou te ensinar um falso azulejo. Você já viu muito aquele azulejo português, né? Ou até tem lugares que tem museus de azulejo e realmente fica muito, muito bonito. Eu ganhei uns dias atrás de uma colega um azulejo português verdadeiro, pequenininho assim que ela trouxe, e realmente me inspirou um pouco para fazer esse outro trabalho que também aprendi com uma outra amiga. Então, quero ensinar para vocês hoje, esse porta guardanapo, mas pode ser qualquer outra peça, tá? Com azulejo. Eu não sei se a gente mexe assim, você vê o brilho do azulejo, mas você vai pensar, por que falso azulejo? Gente, porque isso aqui é nada mais nem nada menos que um xerox colorido, que a gente trabalha com algumas outras técnicas e converte em um azulejo. Mas para isso você precisa ficar grudadinho ali na nossa tela para poder te ensinar. Mas claro que a gente já passa para você as nossas redes sociais para que fique ligadinho e mande seu recadinho, sua sugestão, o que você gostaria de ver no armarinho através do Face, nossa página oficial, arroba armarinhodaarte, e também para o Instagram, onde de vez em quando a gente sobe alguma fotinho com novidades para vocês também. Mas no nosso blog, novotempo.com.br, você encontra também muitas dicas de artesanato, de pintura e novidades que a gente está trazendo para você. Agora precisa pegar papel e caneta e anotar o que necessitamos para a nossa técnica de hoje. Para fazer o falso azulejo na caixa de guardanapos de mesa, você precisa um porta guardanapos de mesa, verniz acrílico fosco, tinta acrílica verde seco ou telha, rolinho pigmeu, bandeja de supor, cola branca, papel panamá de 1mm, folha grossa com mini azulejo impreso, régua de metal, estilete, base de corte e tinta relevo transparente. Bom, o primeiro a fazer, você vai escolher a peça que você vai trabalhar. Então, vou te mostrar assim, rapidamente, o que seria o nosso início para fazer esse trabalho. Então, vou mostrar para vocês o que são as folhas. O xerox, né, que eu falei para você, tem que ser uma qualidade boa, realmente, do que são esses azulejos. Essas figuras, eu ganhei até de uma amiga minha, que ela viajou para a Espanha, e gentilmente trouxe para mim de presente, ela também é artesã. E me deu essas folhinhas para a gente poder fazer, né, o xerox, enfim, fazer esses trabalhos. Tem essa outra que também é mais colorida, achei muito bonita. Essa eu acho que lembra um pouquinho mais o azulejo português, não sei, ou pelo menos esses azuis, assim, eu não sei se são mais elaborados, né, quem tem um pouco mais de, que estuda um pouquinho mais essa parte histórica entre diferenças entre um país e outro, eu acho que vai saber melhor a diferença. Mas, eu preciso saber que cores que a gente vai usar para depois já começar a pintar, enquanto eu pinto, eu vou fazendo a solejinha, enfim. Então, como eu tinha muito esse verde seco aqui, achei muito bonito, ou telha, né, essa cor assim mais vermelha, mais marsala até, que chamam hoje mais de moda, então, procura sempre uma cor que esteja presente no azulejo. No caso desse outro, pode ser um azul, pode ser branco, pode ser até o telha, e a gente usar algum dos que tem um pouco mais de vermelho, mais queimado, assim, tá? Então, a ideia é que sempre combinem as peças para a gente ter uma noção que cor que vai usar na sua madeira. Eu trouxe aqui a caixinha para porta guardanapos, assim, de mesa, né? Você pode também usar assim em pezinho, eu coloquei ela em pé, né, para que dê para ver melhor o trabalho do azulejo, ou você pode colocar deitadinho. Tem aqueles outros que é para você colocar, bom, vinagre, azeite, né, levar à mesa, enfim, talher, enfim, uma variedade infinita de peças que você pode fazer e aplicar essas pecinhas de azulejo. Então, eu vou usar esse aqui, quer ver? Eu já trouxe alguns prontos. Vou usar um telha. Colocar bastante tinta, porque eu vou dar várias de mãos. E aí você pega um rolinho de espuma, pode ser o pignel. E deixa a tinta bem uniforme nele e começa a pintar. Não tem segredo, a pintura você vai fazer, como sempre, com tinta acrílica, tá? Pinta uma de mão, já deixa secar e depois dá uma outra de mão, enfim, tá bom? Vou colocar por aqui. Vou passar aqui embaixo também. O rolinho, às vezes, deixa essa pequena textura, como essas bolinhas, assim. Agora, porque é a primeira de mão, tá? Mas eu vou secar um pouquinho e depois vou tentar passar uma segunda, terceira de mão para que ele fique mais certinho, tá bom? Seca com o secador rapidinho. E enquanto vai secando essa parte, a gente vai pintar do lado de dentro também, tá? Então, com o rolinho, novamente, passa um pouquinho por aqui. E os ladinhos que você não consegue chegar com o rolinho, pode pegar um pincel, tá? E ir cobrindo cada cantinho para que ele fique tanto dentro quanto fora. Cubra bem, tá bom? Bom, eu vou deixar ele por aqui, já para não perder muito tempo. A gente vai secar umas duas, três vezes, o que seja necessário, de acordo com a qualidade da tinta também. Às vezes, depende um pouquinho disso. Então, depois que você já secou, veja se fica transparente, assim, se fica aparecendo a madeira de baixo. Aí você passa uma segunda, terceira de mão, o que seja necessário, tá? Essa parte que já secou aqui, eu já vou passar e vou deixar o meu rolinho depois na água para não perder ele, tá bom? Vou deixar essa pezinha aqui mais num cantinho para a gente poder continuar o nosso trabalho. Bom, agora, gente, vamos trabalhar um pouco com o azulejinho. O azulejo, eu falei para vocês sobre o papel panamá, que pelo menos eu conheço ele dessa forma, papel panamá de um milímetro, tá? Você vai comprar em papelarias, geralmente é fácil de conseguir, tem folhas que são maiores, tem outras que já vêm cortadas um pouco menor. Enfim, uma infinidade de opções. É um papel bem barato, assim, não é um negócio que é caro. E mesmo assim, se de repente você quer fazer esse trabalho com alguma amiga, com alguma pessoa que compartilha, assim, seu gosto, já compra um entre as duas e dá para muito, muitos trabalhos, realmente, até quando a gente trabalha com cartonagem e scrap, tá bom? Bom, aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher os azulejos que eu vou trabalhar, tá bom? Então, vamos supor que eu quero... Deixa eu cortar aqui já com o estilete e a régua. Vou tirar essa beiradinha aqui. E... Tem um estilete que tá ruim. Tem que trocar folhinha. E... Vamos cortar por aqui, ó. Corta bem no centrinho, assim. Para que não fique de tamanhos diferentes. Tá bom? Ali. Vamos separar só a tirinha. Como é estreito. Ali. E vou pegar esses três aqui. Como eu tenho uma cor mais telha, que a gente foi... Pintou o nosso... Nosso porta guardanapos. Bom, eu tenho esses três, então. Certo? Aí você vai pegar o papelão, ou... O papel panamá, como a gente conhece. Tá bom? Vai colocar um pouquinho de cola. E trabalhar o rolinho com bastante colinha. Mas... A segunda parte você vê só no segundo bloco. Porque eu preciso fazer um brevíssimo intervalo. Não vai embora, que eu já já te ensino. É muito fácil. Bem gostoso de fazer essa técnica. Volto já. Voltamos com mais Armarinho da Arte. Hoje a gente trouxe uma técnica, assim... É diferente até. Eu aprendi com uma amiga da minha terra, de Uruguai. Uma professora que em pouco tempo vocês vão conhecer também, com algumas coisinhas diferentes. É sempre bom a gente poder conversar, trocar algumas ideias com quem gosta do nosso trabalho também. Porque aí é bacana que sempre tem novidades. Então eu pensei em trazer essas novidades pra vocês. É um porta guardanapos de mesa. Que tem ali uns azulejinhos. Não sei se vai dar pra ver ali de casa. Aquele bem o aspecto do azulejo. Vou mostrar depois aqui na minha mão, pra que vocês possam ver melhor. Que ele tem o brilho do azulejo e até um pouquinho, né? A espessura. Olha só. Vou mostrar aqui pro Tiaguinho. Pra essa câmera aqui do lado. Se você ver, ele parece bem um azulejinho, assim. Então não tem aquele brilho demais, mas tem o brilho necessário, assim, que um azulejo tem. Então a gente vai fazer com diversas cores. Pode ser porta-retrato, pode ser caixinha pra colocar chá, ou porta-guardanapos, bandejas. Muitas coisas, de acordo com a quantidade de material que você tem. Mas antes de continuar, eu quero te presentear com a nossa revista Fique Leve. Essa revista aqui, a TV Novo Tempo e também o Armarinho da Arte, com muito carinho. Manda totalmente de graça pra você. Essa revista fala sobre saúde física, mental e espiritual. São três componentes necessários e básicos, né? Pra que a gente possa estar equilibrado, possa estar bem. Fala sobre bulimia, sobre comer compulsivamente. Tem alguns, fala sobre dormir bem, gente. Quantas vezes são coisas tão simples, assim, que a gente acha que são temas assim, ah, é muito simples, muito já ter batido. Mas olha, é realmente necessário e a gente só percebe quando está em falta com algumas dessas coisas. Como o descanso, como depressão, como tantas outras coisas que podem bater na nossa porta. Então, a gente não está livre, mas aqui esse é um manual bem bacana. E você pode ter totalmente de graça. Preenche ali no nosso cadastro, no blog, que aparece ali na tua telinha agora. Preenche o cadastro, a gente vai te mandar totalmente de graça pra você. Esse é o nosso presente pra nossos amigos do Armarinho da Arte. Vamos continuar, então, com a técnica que eu estou ensinando pra vocês sobre os azulejos. Então, coloquei aqui na minha bandejinha um pouquinho de cola branca. Vou pegar o rolinho pigmel. E ali, ó, o seguinte, vou pegar um paninho primeiro, se eu acho por aqui. Ou pelo menos um papelzinho. Porque se não, eu tenho medo de que passe a mão e suje. Vamos ver se tem o tinta. Vou passar aqui, ó, colinha branca, bem na beiradinha também. Tá bom? E vou pegar as três figurinhas que eu escolhi pra nossos azulejos. Eu escolhi três, porque, lógico, não vou, não quero gastar muito tempo. Mas você vai ver quanto é necessário pra tua peça. Tá? Se você vai fazer... Eu coloquei três azulejinhos na peça, porque é pequena. Mas vamos supor, você quer fazer uma bandeja, né? Pode colocar mais de três, logicamente. Ou você pode fazer uma caixinha pra guardar, sei lá, saquinho de chá. Então, tudo depende do tamanho da peça que você quer. Tá? Bom, prontinho. Aí, você vai deixar secar essas pecinhas. Vai deixar embaixo, ou pode ser da própria tábua de corte, ou de alguns livros, de alguma madeirinha mais pesada, enfim. Pra que ele fique bem grudadinho, tá? E que depois a gente consiga trabalhar melhor com ele. Esse aqui eu vou deixar por enquanto ali secando, porque já trouxe outro adiantado. Então, olha, eu vou cortar três desses azulejos. Então, a gente vai bem devagar, pra que não saia do lugar, nem cortar o dedo. E aí, consegui, então, separar essa partezinha aqui. Tenho aqui a outra parte do meu azulejo. que tava sobrando, né, da lâmina, na verdade, seria. Ó, tá vendo como ele mexe? Por isso que eu vou bem devagar. Porque, às vezes, pode mexer, não somente que posso me cortar, porque esse é o meu estilete também, eu vou te contar, né? Não tá, assim, nos melhores dias. Tinha que trocar a lâmina dela. Agora foi. Bom, e aqui, gente, eu vou dividir esses azulejinhos. Como eles são três de cores diferentes, ele tem bem, assim, uma bordinha, né? Como se fosse a própria cerâmica, enfim. E cortar até, pra gente poder fazer o trabalho do relevo. Então, eu vou cortar um aqui. Eu acho que não vai dar muito mais do que isso pra fazer. E os outros já estão adiantados. Na sua peça de madeira, seja bandeja, porta-retrato, o porta-guardanapos que a gente trouxe hoje, você vai passar o barniz acrílico. Pode ser o fosco, pode ser o brilhante, enfim. O que você desejar. E aqui, eu tenho a tinta. Na verdade, nem... Não sei se chama de tinta. Eu relevo transparente mesmo, que você compra em qualquer lojinha de artesanato. Tem diversas marcas. Mas eu gosto dessa marca aqui, ou pelo menos desse potinho aqui, que ele tem um biquinho. Então, vai facilitar bastante a aplicação do relevo. E lembre-se que seja transparente, porque tem alguns que são coloridos e aí não adianta. Então, olha o que a gente vai fazer. aqui eu vou passar o relevo bem na borda. Acho que dá pra ver aí, né? Vou virar ele. Ah! Importante! Importante, porque agora que eu pensei, gente, como foi que eu fiz isso? Às vezes eu vou adiantando tanto. ó... Veja como eu pintei o azul lejinho. Coloquei minha madeirinha e coléi com fita... com fita crepe. E aqui, uma vez que você fez toda a borda dele, ó... com o biquinho, começa a entrar e aperta só um pouquinho para que saia o relevo. Não muito. Porque se não, faz bolinho. Então, tem que ter muito cuidado com essa tinta relevo, é isso. e pode sair essas bolinhas assim, aí já tira um pouco o aspecto mais natural do azul lejo. Tá bom? E assim por diante. É um trabalho muito legal. Ó, vou mostrar aqui na câmera 1. Ó, tá vendo que se eu mexo aí, ele tá brilhando e parece um azul lejinho mesmo. Então, eu fiz vários assim, fui colocando numa madeira desse tamanho, fui colocando vários com fita crepe mesmo e fui fazendo. Então, porque é fácil, você pega depois a tábua e deixa num lugar bem arejado para que ele seque. Não numa janela assim que vente, nem pode deixar em pé, porque senão ele vai escorrer. Então, deixa numa mesa, num cantinho e continua trabalhando no que você já estava trabalhando. Então, ó, eu já trouxe essa madeirinha pintada e até passei o verniz, tá bom? Que a gente já tinha mostrado no início, escolhemos a cortelha para poder combinar com o outro. E aqui, gente, vamos escolher algumas, alguns azulejos para a gente poder brincar um pouco aqui. ó, eu tenho esses três, esse outro também está bonito, esse azul, tá? Pode ser desse formato aqui. Vamos colocar esses três. E ali, ó, uma dica para quando a gente tem que colar alguma coisa e está com medo de errar. Tem a mão meia trêmula que nem eu. Então, vou fazer assim, ó. Ali, vou passar a cola. e já colo esse primeirinho aqui. Tá? Esse vai ser minha referência. Vamos dizer assim, para que os outros eu passe a colar sem errar. e depois o velho conselho de colô, põe um livro em cima ou põe alguma coisinha de peso assim, para que ele possa ficar mais firminho. Tá? Porque, apesar que ele é grosso, não é tanto assim, é um milímetro, né? Com o relevo fica um pouquinho mais altinho e tal, mas pode curvar um pouquinho. Então, o que a gente faz sempre com um paninho segura, tá? E ali você vai ter o seu porta guardanapos com azulejinhos. Pode ser três, como eu fiz agora, como pode ser mais. Isso depende um pouco do gosto de cada um. Vou mostrar aqui para essa câmera e eu já vou ficando por aqui te convidando também para que visite o nosso blog e muitos outros vídeos na novotempo.com barra armarinho da arte. Um grande abraço será até o nosso próximo programa e até lá. Tchau! e aí Legenda Adriana Zanotto